Música Salve rapaziada, Hazuki aqui com desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos procurar aqui mais um projeto de ferreiro Dessa vez a gente vai lá para as Minas Tiriti Vamos aí viajar para lá E lá tem um projeto de ferreiro aí Dando sopa Vou aproveitar que eu estou com o meu recém adquirido arqueiro aqui Vou mostrar para vocês como é que pega né Quando a gente viaja, a gente já cai aqui no castelo E já dá de cara com alguns alvos Para a gente atingir aqui com o nosso arco, sem limites Ó, vamos acertar ali, um, dois, três É um total de sete e não tem tempo tá, pode ir bem de boa Tá, aquele ali eu errei Cinco O sexto tá aqui ó E o sétimo tá aqui embaixo Escondidinho Acertou o sétimo, ele vai aparecer lá em cima para a gente pegar Sem grilo também Acho que não precisa É, precisa ser um alfo sim Eu vou falar que não precisa Mas precisa sim Vou botar aqui o Nosso amigo Legolas Vamos escalar Tela em cima Onde vai estar esse projeto de ferreiro O plano de De ferreiro Do frasco de disco de Mitril Beleza Aí que eu acho que eu vou me estrepar aqui Porque ele deve custar 16 blocos né Vamos fazer o seguinte Vamos lá para a Bri Vamos dar uma olhada nele Lá no ferreiro Mas acho que custar 13 ou 16 blocos Eu só vou ter 11 Mas vou dar meu jeito Vou dar meus pulos aqui Ficar tranquilo Chegamos aqui em Bri Se você não sabe né O ferreiro é aqui ó Nesse lugar Às vezes é a primeira vez que você está tentando Desbloquear alguma coisa né Então é nesse ícone branco aqui Na cidade de Bri Valeu Vamos entrar aqui E vamos achar aqui o projeto Na nossa Partilheira Tá aqui ó Frasco de disco de Mitril Custa 16 E eu só tenho 11 Então tá Vou fazer esse corre aí Dos blocos de Mitril E volto a seguir aí Trazendo para você Esse frasco E o que ele faz tá Certo Consegui aqui os blocos Que eu precisava Então vamos lá Vamos fazer aqui O frasco de disco de Mitril Eu já vi isso aqui O João me indicou João Vitor O brother aí do canal Ele falou Pega isso aí Gastei uma fortuna De Mitril E não Não é que não é maneiro É legal Mas não serve pra nada Mas é legal É tipo Que nem aquele do Aquele red brick Do Do disfarce Do Dos chefes né Vamos lá Tá vendo Ele tem o formato De um globo De discoteca Porque é isso Que ele faz É o frasco De disco Falta dois Faltam três projetos De ferreira Pra mim Olha que beleza Bom vamos lá Deixa eu ver aqui Faltam três tesouros Pra mim Três Olha lá Onde eu colaco isso aqui Toca uma música irada né A música é legal E as pessoas Em vez de me atacar Elas ficam dançando É o poder da música O negócio brilha Na cara dele E o povo fica me seguindo Vamos entrar aqui no bar No bar tem uma galera Ó Vamos dançar Bom Então tá né Nesse clima muito louco Aqui da discoteca Vou ficando por aqui Beleza Tá aí O frasco de disco Dimitril Muito bom Vamos dizer No mínimo interessante né Custa caro Custa Mas e essa diversão Aqui toda Não vale de nada Vamos falar a real Né Se eu mudar de personagem Ele morre na hora Não Continua Ih Meu personagem Não resiste também Caraca Caraca Então tá bom Que loucura Véio Essa dancinha Será que um personagem Mulher dança É diferente Não dá pra mudar Bom Nunca saberia Muito obrigado Você inscrito no canal Por se juntar Comigo nessa grande festa Que é o Dez do Atari Dança aí também Afasta o sofá E dança aí com a sua família Dança com seus amigos Comemorando aí o Dez do Atari Você que não é inscrito Conheça aí o Dez do Atari Mais de dois mil vídeos Trazendo aí O melhor dos conteúdos Lego Dança todo mundo Que loucura Que coisa mais Que loucura Que absurdo